E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Tímbola, nós vamos para mais uma aula de Revit aqui. Vamos falar um pouquinho sobre como que eu crio essas molduras aqui dentro do Revit. Como que eu crio isso aqui para vocês entenderem. Isso aqui é uma modelagem, tá? Então, se você perceber que eu fiz uma casa toda num estilo aí, né, arquitetônico e tal, cheio dessas molduras, desses detalhezinhos. E como que eu fiz isso, né? Eu vou te dar um macete aqui para você iniciar isso aqui, tá? Um deles, tá bom? Como que eu vou fazer? Olha só, eu venho em arquitetura, é fácil, tá? Componente, tá? E vou entrar aqui em modelar no local, certo? Nesse caso aqui, ó, eu vou utilizar a categoria de modelos genéricos, tá bom? Modelos genéricos para mim é melhor nessa situação aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui em modelos genéricos, vou colocar aqui, ó, moldura, tá? Nós vamos clicar aqui em extrusão, certo? E nós vamos vir aqui em definir, selecionar um plano, tá? Vou clicar aqui. Olha só, eu vou selecionar aqui, ó, selecionei esse plano da frente, né? Eu vou clicar aqui, ó, procurando essa moldura, tá? Como que eu faço isso, tá? Eu venho aqui em selecionar linhas, ó, clico aqui, ficou com o mouse em cima, ó, eu vou apertando o tab até achar a cadeia inteira. Ou se não, eu vou pressionando uma a cada uma, tá? Vou dar um offset aqui, ó, de ponto 10, tá? Vou apertar ponto 10, vou chegar aqui perto, ó, eu vou apertar o tab do teclado, tá? Para fazer essa moldurinha, certo? Olha lá, ó, ela já pegou aqui, tá? Então, ó, eu vou selecionar ela e aqui no final da extrusão, ó, eu vou colocar 0,5. Vou deixar com 0,5 só de positivo aqui, tá? Para isso, ó, nós precisamos aplicar o material. Então, eu vou aplicar o material aqui de pintura, tá? Olha lá, eu já aplicando o branco aqui, certo? Então, olha a diferença do detalhe, tá? Ó, eu posso vir aqui no realista para mostrar para vocês como que fica esse detalhe. Vou dar uma olhadinha aí como é que ficou. Olha lá, ó, dá para ver bem, né? Olha lá, ó, tá? E eu simplesmente poderia pegar aqui, ó, e colocar no mesmo material da pintura da parede, tá? Tem gente que gosta de fazer isso também, tá? Eu vou te dar uma opção aqui, tá? Ó. Olha lá, ó, o mais claro, entendeu? Tom sobre tom, entendeu? Então, você pode aplicar do jeito que você achar melhor, tá? É uma barbada, porém, tem gente aí que às vezes não sabe como que eu posso fazer esse recurso, criar esse tipo de recurso dentro do Revit, tá? Aplica aí e transforma os seus projetos, tá? É barbadinha, mas você pode ter esse resultado aí imediato, tá? Não deixa de se inscrever aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações, tá? Compartilha esse conteúdo para os teus colegas da arquitetura, engenharia e design de interiores, certo? Também compartilha o meu conteúdo aí do blocos de Revit para vocês também, ó. Tem um monte de coisa bacana aqui para vocês acompanharem, tá? Só acompanha a gente aqui, ó, blocos de Revit, tá? Também tem o meu Instagram do meu escritório de arquitetura, que é Felipe Timbala, arquiteto Felipe, é só pesquisar lá, tá? Também tem a minha página no Facebook. Tem o meu Twitter, tá? Que vocês podem acompanhar também. E também tem o meu LinkedIn, certo? Vocês podem me seguir aqui no LinkedIn também, tá? Bem bacana, certo? Pode me seguir aí. Para quem quiser adquirir materiais, né, e se aprimorar aí nos estudos, tá? Você pode fazer o meu curso completo de Revit para interiores. São 43 aulas, 12 horas de conteúdo, divididos em 10 módulos, tá? Também tem o meu curso de externo, né? Meu curso para fazer uma casa no Revit. 15 aulas, 15 horas de aula. Tem o meu curso de InScape também, tá? São 6 horas de aula, 6 aulas. Tem aqui o meu curso de InScape também, com 13 aulas, 3 horas de aula. E também tem os blocos de Revit, tá? Pacote 1, mais de 3 mil famílias. Pacote 2, um total de 600 famílias. Pacote 3, 260 itens de famílias, de humanização. Pacote 4, 260 itens de marcenaria e humanização. Pacote 5, 100 conjuntos de famílias. Pacote 6, 100 conjuntos de famílias também. Pacote 7, 100 conjuntos de família. E pacote 8, 100 humanizações, tá bom? Grande abraço para vocês. Muito obrigado pela participação. Até mais.